O caso é sobre um paciente do sexo masculino de 63 anos, professor natural do Rio de Janeiro e procedente de São Paulo, com queixa de lacrimejamento no olho direito há cerca de um ano. Ele referiu a queixa semelhante no olho esquerdo e já havia sido submetida a dacroscistorhinostomia externa à esquerda no ano anterior com sucesso. Negava qualquer quadro de inflamação de dacroscistite aguda prévia. De antecedentes pessoais, referia hipertensão arterial sistêmica bem controlada e negava qualquer outro antecedente oftalmológico. No exame oftalmológico de entrada, cuidado visual com correção de ambos os olhos de 20 e 20, biomicroscopia anterior de ambos os olhos sem alterações, papo branco sem alterações, cognitiva clara, córnea transparente, estrófica, câmera anterior ampla e fácil. A impressão intracular, medida com o tonômetro de dor do mandolho direito e do olho esquerdo de 14 e a fibroscopia de ambos os olhos também sem alterações. Na propedeutica específica das vias lacrimais, o paciente apresentava os pontos lacrimais de ambos os olhos tópicos irregulares e a sondagem bilateralmente de ambos os canalículos, tanto o superior quanto o inferior, era hard stop. E a irrigação do olho direito era negativa, ou seja, com a irrigação havia o refluxo total de todo o conteúdo de soro irrigado pelo outro canalículo e do olho esquerdo era positivo, ou seja, não tinha refluxo durante a irrigação. Então, essa aqui é uma imagem prévia, inclusive a cirurgia do olho esquerdo, prevê duas cirurgias da dacrocistografia deste paciente, onde a gente observa que há um acúmulo do contraste no saco lacrimal e sem progressão desse contraste para o ducto nasal lacrimal, ou seja, a obstrução está entre o saco e o ducto lacrimal, que é justamente ao nível da válvula de Krause. Dessa forma, o paciente com diagnóstico de obstrução de via lacrimal baixa à direita, à esquerda, já tinha sido operado previamente e foi submetido a dacrocistorhinostomia externa à direita. A cirurgia foi realizada sob anestesia geral e sem intercorrências. Entretanto, no primeiro dia de pós-aparatório, o paciente referia um edema palpebral e dificuldade para abertura ocular a cerca de duas horas. A acompanhante havia relatado que o paciente não realizou repouso adequado e que assuou o nariz previamente a esses sintomas dele. Nesse momento, no atendimento, o paciente apresentava a cuidado visual mantida de ambos os olhos de 20 e 20. Eu vou mostrar fotos da biomicroscopia do olho direito e do olho esquerdo que não tinham alterações. A pressão intraocular nesse momento do olho direito era de 40 e do olho esquerdo de 15. os reflexos pupilares direto consensual de ambos os olhos de quatro cruzes e não tinha defeito pupilar aferente relativo. Na motilidade ocular extrínseca do olho direito, o paciente apresentava restrição em todas as versões e do olho esquerdo não apresentava alterações. E na fundoscopia mantinha a sessão de alterações, o escopo de rodas bem delimitado, com escavação fisiológica, maculivado sem alterações e retina aplicada e não tinha sinais de compressão posterior. Aqui, a imagem da ectoscopia do primeiro pós-operatório. Posso pedir Carolina Huang para descrever? Sim. Caiu. Caiu. Eu a vi aqui. Então, vamos lá. Frederico Harkbart. Ok, boa noite a todos. Bom, então, nesse primeiro pós-operatório do paciente, dá para a gente evidenciar que ele tem um edema palpebral, bipalpebral à direita, associado à equimose também, especialmente em regiões inferior e também nasal. Ele parece ter uma elevação da conjuntiva, que no contexto do caso eu imaginaria que pode significar um enfisema subconjuntival. Parece ter uma córnea transparente e uma iris trófica. E no olho esquerdo, palpa presicílio sem alterações, uma conjuntiva clara, uma córnea transparente, e fica difícil avaliar a iris, mas parece trófica. Isso mesmo. Além disso, claro que não dá para avaliar bem por essa imagem, mas o paciente apresentava ainda a proptose e esse enfisema subconjuntival era em todos os quadrantes, inclusive no quadrante superior. A córnea era transparente, não corava, a câmera anterior era formada e era estrófica, sem antifássico. Aqui, mostrando as versões laterais do paciente, o paciente tinha uma limitação das versões, principalmente secundárias a esse enfisema. Então, como hipótese diagnóstica... Aí, vamos lá. Vamos ver se o Gustavo pode nos ajudar. Amigo. Então, de hipóteses para esse caso, a gente tem um paciente que teve no pós-operatório imediato de uma dacro-cistorminostomia, esse quadro de quimose súbito, quimose periobitária, aumento da pressão intraocular. Eu pensaria, principalmente, num caso, hipóteses relacionadas à cirurgia, como um enfisema pós-operatório, subcutâneo, que esteja infiltrando a região orbitária, ou um hematoma, propriamente, orbitário, causando uma síndrome compartimental nesse paciente. Certo. Foi perfeito. Foi bem isso mesmo. O Gustavo é... O paciente está no pós-operatório imediato, da dacro-cistorminostomia, e o quimose sem enfisema, que é, inclusive, evidente, é o exame físico, com sinais de síndrome compartimental, orbitaram o grande sinal, na verdade, desse aumento da pressão intraocular. Então, como conduta... Então, nesse caso, eu acho que a gente, se tivesse disponibilidade, solicitaria um exame de imagem para avaliar até onde está indo o conteúdo desse enfisema, hematoma, que está causando essa compressão, se está atingindo alguma outra estrutura. Mas, assim, não atrasaria a nossa conduta de urgência, que, no caso, seria uma reintervenção para drenar o que é a compressão do enfisema. Seria numa cantólise, provavelmente, para abrir esse espaço. E, dada a pressão intraocular, acho que a gente falou de 40, já começaria com a sedazolamida para baixar de forma mais agressiva. A gente realizou ainda uma infração do globo ocular, principalmente para ver os estruturas mais posteriores ao globo, os anexos, a tomografia de órbita, para a medida da pressão intraocular, o paciente recebeu dois comprimidos via a sedazolamida, e a proposta de reintervenção cirúrgica em caráter de urgência, que eu vou mostrar mais à frente. Na infração desse paciente, o paciente apresentava a infração do globo ocular direito fácil, a cavidade vítrea anecoica, a retina ficada, a escavação não evidenciada, e presença de imagens hipercóicas nos anexos orbitários sugestivos de presença de órbitares. Aqui é um vídeo da tomografia de órbita, em forma de coronal, o paciente é possível observar esse epizema intra- e extracurnal, e também com extensão do epizema para a região do subcutâneo temporal à direita, e no espaço mastigador e filateral. Então, como conduta, o paciente foi submetido à cantotomia e cantólise lateral à direita, e drenagem de esboções de epizema com a agulha de insulina. E, reorientado ao paciente, quanto a importância de não realizar tantos esforços físicos, e, principalmente, não açoar o nariz. Aqui é uma imagem do intraoperatório, apenas para evidenciar a atroptose do globo ocular direita, e a cantotomia e cantólise realizada do paciente. Para a realização desse procedimento, primeiro deve-se identificar o canto lateral, em seguida, e filtra-se a região com o anestésico com o vaso constritor, e pinça a região do canto lateral, que será seccionada por cerca de um ou dois minutos. Em seguida, é realizada a cantotomia, que é justamente a secção do canto lateral, e, após a cantotomia, esfora-se para a exposição do ligamento cantal lateral, e é realizada, então, a cantólise, que a gente também tem a secção do tendão cantal. Após a cantólise, observa-se que a pálpebra move-se livremente, e daí, permitindo que o globo ocular venha mais para frente, liberando esse conteúdo de... liberando um pouco mais a síndrome compartimental orbitária. Aqui, evolução do sexto pós-operatório da DAP, e o quinto pós-operatório da cantotomia, com o paciente com melhora tanto da proptose, quanto da motilidade, quanto do enfisema subconjuntival, que chamava a atenção. A cuidado visual do paciente mantida, de 20-20, a pressão intracular controlada, sem colírios, reflexos pulilares preservados, motilidade sem alterações, fundoscopia também sem alterações. Apenas na biomicroscopia anterior, como demonstrado nas fotos, o edema biopalpebral, o penquimose de pálpebra inferior, e pós-fab, uma emperemia conjuntival ainda, e o silastique, que é a intubação dos canalículos, bem posicionado. Outra imagem aqui, mais de pés, paciente ainda com as suturas de pele. E, no 21º pós-operatório da Dacro, foi retirar uma foto mais ciente do paciente, onde observa-se uma interemia conjuntival, de uma cruz, a procidão da pálpebra inferior, justamente devido à cantatomia, a católise que foi realizada, mas sem sinais for vistos. Nesse momento, foi retirado o tubo de silicone, o silastique, e, após o silastique, o paciente apresentava uma irrigação positiva, ou seja, com sucesso, após a Dacro-Cistor-Rinastomia. E, assim, foi solicitada uma tomografia de órbita, de controle, e programado a intervenção da cantatomia. Aqui, imagem mais recente da tomografia do paciente, após três semanas de cirurgia, onde observa-se regressão da traptose, reabsorção completa do enfisema, tanto infra e extrafinal, bem como do espaço temporal que o paciente tinha. Apenas há um leve espessamento na mucosa do revestimento do seio maxilar direito. Então, com quatro semanas de pós-operatório, o paciente foi submetido à correção da cantatomia, e aqui, a evolução mais recente do paciente, um bom aspecto, sem os sintomas de lacrimegemêntico, com a Dacro-Cistor-Rinastomia bem-sucedida, também após a cantatomia, sua correção, também com sucesso. Para esse caso de enfisema orbitário pós-cirurgia visualizante das vias lacrimais, eu trouxe de TEC no mês duas coisas. O que o enfisema orbitário é mais comum após o trauma, não é tão comum ocorrer após Dacro-Cistor-Rinastomia, inclusive tem poucos casos publicados, como nesses dois artigos que eu trouxe. Os principais gatilhos para isso é tosse, espirre, e a sua nariz. Então, o paciente deve ser sempre orientado e reorientado quanto a esses gatilhos, e sinais de neuropatia óptica, que determina um tratamento, que pode ser esfeitante, pode ser feita a drenagem com agulha, que foi feita, e ou a cantatomia com cantólios. E é isso. Obrigada. Muito bom, Mirela, Gabriela e Simone. Acho que valeria a pena, mesmo que não seja do paciente, mostrar uma cirurgia dessa. Outro dia, o pessoal da anestesia veio falar sobre isso. Até comentei com a Simone e com o Paulo. A gente precisa ensinar a todos, porque isso pode acontecer durante o bloqueio, depois do bloqueio, peribubar ou retroibubar. E todos nós temos que estar aptos a fazer isso, que nem sempre dá para chamar a equipe da órbita, ou das vias lacrimais, ou da plástica. Sim, acho que... Boa noite a todos. Só comentando rapidamente sobre o caso. Primeiro de tudo, a importância de orientar bem o paciente no pós-operatório, porque a princípio ele negava qualquer intercorrência, não ter feito nada de errado, e aí conversando com a acompanhante, depois ele falava que tinha suado vigorosamente o nariz, e aí pela fístula entre a cavidade nasal e a parte orbitária, acabou infiltrando o ar, abruptamente, assim, no primeiro pós-operatório, que a gente não esperava isso de maneira alguma. E agimos bem rapidamente, conseguimos a tomo, graças a Deus, que deu para documentar bem o caso, e havia ar, assim, bem profundo no espaço retroconal, que daí, nesses aí, a gente não interveio, né, esperamos a reabsorção espontânea mesmo, mas essa parte da conjuntiva a gente abriu, a conjuntiva fez uma peritomia, 360 para liberar aquele ar, pelo menos para ele fechar o olho, não ter seratite, nem uma outra coisa mais urgente, e a acantólise, que é muito importante, libera, né, o espaço periorbitário ali para liberar esse ar que estava aprisionado. E depois, toda a parte de controle pós-operatório, esse paciente tem que se acompanhar de perto para reforçar as orientações, enfim, que a primeira hipótese quando a gente viu pensou em hematoma retroorbitário mesmo, como o Gustavo comentou, mas na dacre tem uma fístula para a cavidade nasal, então teria por onde drenar esse sangue, né, então não era, não fazia sentido, tanto que a visão estava preservada, não tinha sinal de compressão de nervo, nada disso, então ficou mesmo o enfisema que depois a tomo confirmou, e graças a Deus evoluiu tudo bem, né. Simone quer falar, ela vai dar aula hoje, ela já está online. Estou aqui, Norma, tudo bom? Boa noite a todos. Um caso dramático, é raro, felizmente, assim eu nunca tive, ainda bem, parabéns, Gabriela, conduziu perfeitamente, e por mais que orientemos, eles se incomodam com o silicone e com as crostas do nariz, e eles querem açoar e remover isso a todo custo, então, um bom consolo é falar para o paciente ter soro fisiológico e toda vez que incomodar, lavar, incomodar, lavar bastante com o soro fisiológico para ir removendo essas crostas. agora em relação à condução perfeita, Gabriela, parabéns, e Mirela, parabéns pela apresentação, ela está dominando bem aí o conteúdo aí do setor e falando muito bem de vias lacrimais, já vai ser professora do setor aí, Mirela. É isso, é isso aí. Obrigada, daqui a pouco a gente apresenta. Estrelinha para a Mirela. Gabriela fez peritomia, mas não suturou na conjuntiva. Não, não suturamos, ficamos acompanhando de perto, fez um piquezinho, na verdade, dissecamos a tênum para liberar e com dois cotonetes fazendo a expressão foi liberando aquele ar aprisionado ali. Então, não fez peritomia. É, não fez peritomia 360, foram os piques na conjuntiva para liberar aquele ar preso ali. tá bom. E o ligamento precisa corrigir depois? A gente corrigiu como um ectrópio, sim, prendemos o, confeccionamos o retalho tarsal e suturamos no periós, sim, mas depois de um mês só de cirurgia. Perfeito. Perfeito. Obrigada. Agora vamos passar para o doutor Juan Velco, que vai apresentar um caso de estrabismo orientadora doutora Nilce Camita. Bom, estão me ouvindo? Sim. Sim. Bom, boa noite a todos. Boa noite a todos. A doutora Norma já falou, meu nome é Juan, sou residente do segundo ano, vou apresentar o grand round de estrabismo com a minha orientadora doutora Nilce e a chefe do setor é a doutora Simone Nakayama. Então, hoje temos o caso de uma paciente sexo feminino de 27 anos, branca, natural e procedente de São Paulo. Ela veio com uma queixa de desvio ocular convergente desde a infância e negava diplopia. Ela tem um antecedente de hipertensão arterial sistêmica e depressão, faz uso de losartana a 50mg dia e fluxetina a 20mg dia. De antecedentes oftalmológicos ela refere a ambliopia do olho direito onde ela fez uso de tampão durante a infância de forma irregular e negava cirurgias prévias ou traumas. Ao exame oftalmológico no nosso serviço ela apresentava uma qualidade visual do olho direito de conta dedos a 1 metro e do olho esquerdo de 20 e 30 com uma refração do olho direito que não melhorava a visão de mais 4,5 e menos 2 a 180 e do olho esquerdo de mais 1,5 com menos 1 a 180 graus. A bimicoscopia anterior de ambos os olhos com cílios e pálpebras sem alterações a conjuntiva clara a córnea transparente a cama anterior formada a eristrófica e fássico vou mostrar a ectoscopia no próximo slide aqui temos a pressão intraocular de ambos os olhos de 12mm de mercúria e a fundoscopia com discóptico rosa bem delimitado escavação fisiológica de 0,4 mácula e vasos sem alterações retina aplicada aqui eu vou mostrar a foto da ectoscopia se alguém puder descrever pensei o Vinícius Pesqueiro pode nos ajudar na descrição Boa noite a todos Boa noite professora então a gente vê a ectoscopia da paciente a gente pode observar ela está na posição primária do olhar uma esotropia no olho direito e ela está fixando com o olho esquerdo Certo nessa imagem a gente não observa uma posição ansiosa de cabeça e uma posição primária do olhar certo e aqui temos um vídeo das versões mas ele não está passando bom mas eu vou resumir aqui nas imagens no próximo slide a musculatura extraocular a musculatura ocular extrínseca apresentava uma restrição da abdução do olho direito de menos 3 no reto lateral e de menos 1 no reto superior no oblíquo superior apresentava uma hiperfunção de mais 1 no reto medial de mais 1 e no oblíquo inferior de menos 1 no olho esquerdo sem alterações aqui a foto das versões onde foi feita a medida do desvio com o método de Krinsky porque a paciente tinha a qualidade visual menor que 2200 então não é possível fazer a medida com os prismas e cover então a gente fez com o método de Krinsky onde em posição primária do olhar ela apresentava um desvio de uma isotropia de 85 dioptrias prismáticas para longe e de 85 dioptrias prismáticas para perto em supra ela apresentava uma isotropia de 85 dioptrias prismáticas em infra de 75 em destro de 80 e em levo de 85 então todas as medidas elas são maiores do que 70 dioptrias uma isotropia de grande ângulo aqui podemos pensar em algumas hipóteses chamar a Aileen Tabuz para as hipóteses boa noite a todas então nesse caso a gente tem uma paciente do sexo feminino de 27 anos que tem esse desvio convergente desde a infância um desvio bem grande como o Rua falou de 85 dioptrias além de um antecedente oftalmológico de ambriopia ela já tentou usar o trampão mas parece que não tratou e além da que apresenta no exame a presença daquela limitação de abdução do olho direito e um desvio um ET que pelas medidas parece ser comitante então eu pensaria na ambriopia no olho direito e uma isotropia infantil certo aqui como a Aileen já comentou essa paciente apresenta ambriopia do olho direito e essa isotropia da infância cuja queixa foi a da consulta então a partir daí a gente poderia propor alguma conduta para ela vamos ver a Júlia Carvalho boa noite pensando nesse caso então paciente que tem o desvio desde a infância e tem um desvio grande eu pensaria já em partir para abordagem cirúrgica solicitaria os exames para operatórios e no caso pensaria talvez um recuo e recepção mas como o desvio é muito grande pensar também em abordar talvez os dois lados sim muito bem Júlia então pensando em um desvio de grande ângulo um recuo e recepção é uma opção esses são os trabalhos que mostram que pode ser corrigido com desvios maiores podem ser corrigidos com recuo e recepção operando os dois olhos talvez seja uma alternativa mas no nosso caso a gente eu trouxe esse caso para mostrar uma proposta um pouco diferente aí a gente vai programar a cirurgia com os exames para operatórios claro e a proposta cirúrgica que a gente teve para essa paciente foi de um recuo de reto medial à direita com um transplante autólogo da musculatura extracular seria do mesmo olho do olho só que da musculatura contralateral ou seja do reto lateral e recepção desse músculo também então vou mostrar aqui o intraoperatório dessa proposta onde a gente vê primeiro antes da cirurgia antes do início da cirurgia a gente vê o teste da aducção passiva para avaliar a amplitude de movimento do olho a gente vê aqui realmente uma restrição do reto medial importante que dá para ver o esforço que é feito para levar o músculo para lateral então aqui a gente vai ver algumas fotos do intraoperatório para mostrar um pouco mais dessa técnica cirúrgica onde a gente vê que na primeira imagem a gente vê o reto lateral sendo ressecado e é feito o retalho dessa parte do músculo retolateral e esse retalho vai ser transposto ou levado para o músculo reto medial desse mesmo olho então aqui na segunda imagem a gente vê a medida do recuo que será feito no reto medial e também do espaço que vai ser necessário cobrir ou transpor esse retalho nesse músculo reto medial e aqui na terceira imagem a gente consegue ver já após feito a sutura do retalho para complementar esse músculo reto medial ele fica mais ele fica alongado e aqui a gente consegue ver a medida total do músculo após a confecção do retalho então aqui no final o músculo reto lateral é feito ele é enodado de forma convencional como é feito na cirurgia de recuo ressecção propriamente dito então essa técnica cirúrgica após o primeiro dia de cirurgia a gente avaliou a paciente já apresentava uma melhora importante do desvio e a gente acompanhou a paciente durante o pós-operatório mostrando ali uma melhora importante e também após 30 dias de cirurgia a gente conseguiu avaliar a musculatura extracular as movimentações também a gente viu um ganho importante da parte da dedução do olho direito a gente consegue comparar a imagem aqui do lateral esquerda aqui com essa imagem de 30 dias após a cirurgia e também em posição primária do olhar a gente vê uma melhora significativa do desvio dessa esotropia de grande ângulo que ela tinha a paciente ficou satisfeita com o resultado e então eu trago hoje esse artigo que foi publicado com nossos colegas da Escola Paulista de Medicina e da Universidade Federal do Maranhão onde a gente onde nossos colegas apresentaram essa técnica cirúrgica em 13 pacientes com desvio médio de aproximadamente 75 dioptrias e tiveram resultados satisfatórios mostrando essa técnica cirúrgica que eu mostrei nas fotos de maneira bem semelhante e propondo uma alternativa a mais para a correção desses desvios com ambliopia e grande ângulo e com resultados bem satisfatórios então eu agradeço a atenção doutora Nilce quer comentar por favor Oi boa noite a gente encontra muitos desses pacientes que tem esses desvios muito grandes com ambliopias profundas mesmo o paciente que tem alguma outra alteração e que leva baixa a qualidade visual sem ser ambliopia e tem um desvio muito grande o adequado seria uma cirurgia abordando mais de dois músculos ou seja fazer a cirurgia no olho bom também é difícil a gente convencer o paciente que você precisa mexer no olho bom e tem algumas técnicas de alongamento desse músculo que poderia ser por exemplo que pode usar uma faixa de silicone mas é um produto que pode ser estranho ao corpo levando até uma extrusão então o doutor Jorge Meirelles fez a tese de doutorado dele fazendo esses transplantes autólogos em coelhos com bons resultados então a gente viu que era possível fazer esse transplante sem levar a alterações secundárias no olho porque é um transplante autólogo não vai ter rejeição e no paciente que tem essa ambliopia e desvio de grande ângulo nós temos obtido bons resultados mexendo só nesses dois músculos então é uma boa alternativa e uma alternativa também seria aplicação de botox junto com recuo recepção mas como a toxina botulínica tem um efeito muito fugaz a gente vê que com o tempo o olho volta a desviar então ultimamente a gente tem feito bastante esse transplante autólogo que tem tido boas bons resultados assim que eu vi a técnica ficou uma pergunta que eu queria lhe fazer e ao Juan também se ele souber responder quanto tempo depois de uma cirurgia dessas eu posso testar porque acho que nos primeiros dias acho que deve-se ter que evitar ou não os movimentos mais externos tentar evitar que a sutura se desprenda ou esse problema não existe pode fazer o teste das versões já logo de início pode não tem problema nenhum tanto que logo após o no intra operatório a gente faz o avaliação faz a movimentação para ver se não tem nenhuma outra restrição então não tem problema nenhum pode fazer o teste bacana alguém mais depois e assim é essa porção que você faz o transplante ao longo do tempo ele vai virar uma fibrose ele não tem o caráter de contração ele não é um músculo né é um retalho que funciona como um alongador desse músculo então com o tempo a gente vê que ele vira uma fibrose mas é um bom alongador alguém quer falar Celinha Celiana quer falar não eu acho que é isso a Nilce já falou tudo né não tem problema em fazer edução não viu na minha né então é bem interessante né é assim algo que você não espera mas quando a ideia foi inicialmente Tomás que orientou o Jorge né e quando a gente vê na prática isso passou de animal pra depois a tese foi animal depois foi pra prática clínica né cirúrgica então é bem bem resultados são muito bons uma alternativa né e eu vi que com 30 dias né Nilce e Juan ainda tava bem hiperemeada aquela região medial né não sei se ainda é hematoma hemorragia subconjuntival não é não é comum ter vamos dizer granuloma nada por causa dessa técnica eu nunca tinha visto por isso que eu tô perguntando não não é comum formação de granuloma e a hiperemia acho que é porque como foi mexido muito é pra confecção desse retalho a gente usa mais fio então acaba fazendo uma reação inflamatória maior talvez tenha que usar a medicação tópica mais tempo né é isso tá bacana perfeito alguém mais quer falar Juan uma dúvida que você teve não né já esclareceu já doutora tá bom obrigada então nós estamos antecipando hein vou chamar o próximo colega pra apresentar então é do setor de visão subnormal túlio loyola vai apresentar e o discutidor é o doutor andré leite so good good evening my name is julio i'm second year resident i'm going to present the low vision and visual rehabilitation division grand hunt so my preceptor was dr andré leite and the head of the division this dr selia nakanami so our case is about a female patient 17 years old born and raised in São Paulo she has chief complaint of blurred vision both eyes for the past seven years she also complains of learning difficulty in school and difficulty in facial expression recognition her past medical history was unremarkable normal neuropsychomotor development complete vaccination records she denies diseases of medication or trauma she has no parental consanguinity reported her for second cousins with blindness history for her best ophthalmology consultation she described it as without alterations and was done three years ago and she always denies medication use surgeries or trauma as for her eye examination she has no alterations in ectospe as trochlear mutilies she has no alterations best corrected vision acuity of 20 200 and anterior biome across with no durations intraopular pressure of 10 millimeters of mercury in right eye and 11 millimeters of mercury in the left eye I'm going to show some fondos exam so I call Carolina Juan can you describe please this is the right eye of course can you hear me yes first of all I would like to apologize for responding for I'm having some issues with my internet connection but here of what I can see in the retinoscopy of the right eye a pink optic disc with sharp margins in fact in the right image I can see some paler in the temporal region but normal vessels in the posterior pole I can see some some white sense song sense song okay you can talk now okay so I don't know what you heard but pink optic disc with sharp margins with a paler in the temporal region normal vessels diffuse white spots all over the posterior pole and I think I can see here in the macula an orange or yellowish lesion committing the fovea perfect so I do I would like to add that in this macular lesion we can see aspect of beaten bronze metal so that's pretty different in the left eye here in the left eye it's very similar also a sharp optic disc with sharp margins with this temporal paler normal vessels in the macula the similar lesion orange or yellowish lesion and diffuse white spots in the posterior pole perfect yes both retinographies were really similar so for diagnostic hypothesis let's call Flavio Fowler good evening everybody can you hear me yes okay so here we have a 17 year female patient right that came to our service complaining of progressive and painless bilateral loss of acuity for the last seven years right in the ophthalmological exam we can see some typical findings that would suggest amaculopathy looking at the fundoscopy we have these whitish spots in the posterior pole that could correspond to retinal flex they are very specific so I would think first of all in stargate disease or something like this but we can also consider other dystrophies such as cone rod dystrophy rod dystrophy because of the findings that could run in diseases as well I would stick more in this hypothesis perfect so yeah we thought of stargate macular dystrophy best vital from dystrophy cons dystrophy and cons and rost dystrophy so moving on to management let's call Victoria Sakamoto good evening can you hear me yes so for this case I think that we should complement the investigation with retinography with fluorescence and geography looking for a dark choroid sign also NOCT and I think that an electroretinogram would also help and also I would refer this patient to our vision rehabilitation division exactly so for the autofluorescence we can see this major and bigger hypo autofluorescence area in the central region of the macula and this multiple smaller hypo autofluorescence areas that matches the topography of the whitest lesions seen in the fundoscopy in the OCT it shows diminished retina thickness associated to an outer retinofobia atrophy and loss of the inner ellipsoid bands the electroretinography we see normal blood response reduced cons response in 12% in the right eye and 18% in the left eye and she had normal dark adaptation for that diagnostic hypothesis yes we thought of stargate macular dystrophy but I think is now how can we manage the adaptation of the 17 year old girl with visual restriction so to better understand how can we manage the low vision patient we should get a detailed profile of all visual functions such as visual acuity test contrast sensibility test polar vision test as well as visual field test so starting with the visual acuity she had an uncorrected visual acuity of 10 125 eyes and binocular uncorrected visual acuity also of 10 125 with a given refraction we were able to achieve a best corrected vision acuity of 10 100 in both eyes and binocular best visual acuity of 10 100 as well so positioning the patient 2 meters away from the optotypes we got all these visual acuities what about the near test so we always test the nearer visual acuity in the distance of 40 centimeters which was equal to 3.2 meters although the patient had a better visual acuity in the distance of 20 centimeters she had actually 1.2 meters when the chart was situated in this distance what what about the contrast sensitivity test we can see here that she had a low contrast perception at all frequencies this is going to be really important to get us some tools to improve her vision what about the color vision test so we utilized the precision vision 18 so she was asked to put these colorful pieces that you see here she should put these pieces in order and we can see that she was able to get a really good score here so yes she had a normal color perception and she did say that she didn't have any trouble identifying the colors about the visual field so we utilized the goldman visual field and we can see and notice the seco central visual field defect but her peripheral vision was preserved as for the micro perimeter that that's that's a really nice exam so we accessed the 36 central degrees from the central area of the macula and we can notice that the patient had an unstable fixation and she better fixated in the nasal superior area in the right eye and in the left eye she better fixated in the superior area so we can see here in black the absolute scotomas and we remember that she had a really good fixation in the superior areas so now we have to think of how can we improve the vision of the 17 year old patient so our objectives in low vision rehabilitation manager is to comprehend expectation and demands we can also think of vision improvement for data tests such as reading watching classes or leisure and after all improve of quality of life so for distance we can take the visual acuity and we can find the magnification needed and we can offer also we can offer optical devices such as telescope or even digital devices such as smartphones so smartphones are really nice and interesting devices because they are really easy to carry on the teenagers really accepted and actually with the smartphone app she could reach a visual acuity of 20 32 so that's really impressive for us and for rehabilitation for near we also took the visual acuity test and the distance test of 40 centimeters and we found how many how many magnified power she needed so we can offer as well optical devices such as bar magnifier and flat field magnifier but again we can also offer digital devices such as smartphones so we have for example some apps in iPhone that can help the patient to put the letters in bigger images and at last we should talk about prism as well it's becoming more more common in rehabilitation for low vision people so we can change the location of the preferred retina locus so the image instead of focusing in the area that the patient doesn't have a really good vision we can use a base prism and we can reallocate the preferred the image making it to perform the preferred retinal locus unfortunately this patient didn't refer to improvement with this technique we can also have the help of eccentric training it's a group of exercises that aims to teach patients how to better use the functioning areas of macula and adjuvant retina and establish pseudophobia so here we have multiple exercises that can help the patient doing this training also we have non-optical ads so when we can always offer some school supplies adaptation such as large print books black felt tip pen pencils 4b to 10b bolder lines and contrasting colors we can always change the lighting control and improve the vision smartphone settings are also really important so we can put larger font size bolder text zone into display night shifts and all the resources so after all we have really a long list of various tools trainings and orientations that we can optimize the use of residual vision of patients with low vision and severe vision loss and we can then improve quality of life so just like Victoria said it's really important that general ophthalmologists should always remember to refer a patient that can benefit with this approach so thank you really nice Dr. André Leite Oi boa noite então então caso só resumindo o caso um paciente de 17 anos com Stargate né que foi encaminhada do setor de retina genética então quando chega no setor de reabilitação visual visão subnormal e reabilitação visual além de avaliarmos as funções visuais para a gente entender melhor a visão residual da paciente nós precisamos também saber quais são as necessidades da paciente as expectativas para podermos lançar as estratégias e os auxílios para ajudar a paciente a ter uma visão melhor para desempenhar as atividades então no caso dela em fase escolar nós lançamos mão dos auxílios apresentamos auxílios ópticos mais convencionais como a tela lupa para longe lupa de apoio para perto mas ela teve um desempenho e também um interesse maior com auxílios eletrônicos digitais como o smartphone então a gente fez o treinamento com o smartphone apresentamos também aplicativos e como o Túlio falou esses auxílios são tem dispositivos para fazer ajuste de contraste de brilho além da ampliação da fonte então são auxílios que tem muita aceitação com adolescente que tem certa resistência para auxílios mais tradicionais como a tela lupa também os auxílios não ópticos como o Túlio falou ampliação da fonte uso de uma caneta mais forte porosa lápis mais forte fazer um controle da iluminação o paciente com baixa visão é super importante a iluminação para melhorar a acuidade visual sensibilidade ao contraste em relação também à microperimetria que é muito importante nos pacientes que tem lesão macular para fazer uma avaliação melhor da sensibilidade retiniana e também para avaliar o padrão de fixação no caso dessa paciente ela preferia no olho melhor no olho esquerdo fixar na região superior ela tinha uma grande instabilidade de fixação além disso a gente fez o teste com prisma que já é muito utilizado há algum tempo para fazer a realocação da imagem para o ponto preferencial da retina que consegue ser detectado através da microperimetria e também fazer o treinamento da visão excêntrica que a gente faz alguns exercícios com o paciente também atualmente está se utilizando muito o biofeedback que é um programa que usa o eye tracker com o microperímetro para fazer a estimulação desse PRL do loco preferencial da retina então acho que é mais isso mais ou menos no caso não sei se a doutora Célia quer comentar alguma acho que perfeito o Túlio apresentou de forma brilhante acho que ele aprendeu bastante pouco tempo que eles passam no setor e André fez toda a orientação muito bem feita então são pacientes jovens tem problemas com aceitar alguns recursos óticos e a gente vê que porque é bullying é diferente eles não querem usar telelupa no meio de outros adolescentes e o smartphone ele consegue de uma forma não tão ideal mas muito satisfatória consegue tanto o auxílio para longe quanto para perto então os aplicativos também que permitem fazer contraste de preto e branco preto e amarelo azul amarelo isso é muito fácil de ser manipulado pelo jovem e a cereja do bolo seria a perimetria o PRL mas por enquanto ela ainda não tem nenhum benefício pelo que a gente viu mas futuramente a gente não pode esquecer disso ela pode ter uma evolução e aí então ela já sabe o que existe para poder auxiliar e aí conforme a evolução de repente a gente consegue até fazer essa adaptação então enfim não é só a melhora do uso dessa visão residual mas também a gente quer deixá-la independente melhorar toda a funcionalidade dela facilitar as tarefas de vida diária de escolares enfim que ela tenha uma visão assim normal assim na medida do possível que ela consiga viver de uma forma com uma qualidade de vida boa né e eu acho que é isso aí pensar que eles também precisam de um suporte emocional muitas vezes são adolescentes que estão já assim fadados a conviver com essa baixa visão né por longo tempo então a gente não pode esquecer desse lado acho que era isso quando esse adolescente André doutora Célia não tem o smartphone é orientado a compra André quer falar acho que quando assim a maioria dos adolescentes geralmente tem smartphone atualmente mas assim quando não tem a gente tem que lançar a mão dos outros auxílios né então geralmente os auxílios mais convencionais telelupa né lupa de apoio também então vocês usam o que eles têm e tentar ver os recursos que eles têm né sim na verdade eles são treinados né faz parte da né da propedeutica e da e também da de que a gente vai oferecer depende das necessidades do que ele quer então é oferecido e é mostrado e é e é trabalhado né a telelupa só que hoje em dia o que é mais rápido ele aprender a usar a telelupa ele tirar a lupa fazer o foco copiado ou que ele ampliar né na forma de fotografia de tirar uma foto de uma câmera pelo smartphone ou um tablet né então que é muito mais rápido muito mais fácil e ele é muito esses jovens são muito rápidos né então acho que a tecnologia aí do dia a dia de um smartphone de um tablet veio realmente pra facilitar e e muitas vezes substituir mesmo adultos tem um trabalho com a Nivea com adultos que eles preferem ampliar com o smartphone né com aplicativos de de magnificação do que os próprios auxílios de ampliação né mesmo aqueles eletrônicos que são só só magnificadores mas o celular é muito mais do que isso né ele tem tem muitas outras opções também então agrega né essa essa parte muito importante que eles precisam dentro de um de um aparelho né então é acho que é isso e acho que eu tinha uma pergunta pro que apresentou foi o Túlio né Túlio você falou que ele foi encaminhado pra genética mas ele veio da genética ok não eu falei que ele continuou em segmento ah tá bem e aí lá também é uma observação por enquanto ou eles já fizeram os testes não então na retina genética ainda é uma área que tá crescendo bastante né então os pacientes na retina genética continuam sendo avaliados porque caso surja algum teste alguma terapia nova aí ou a gente consegue resgatar esse paciente da fila e tentar alguma abordagem pra ele bem interessante isso é muito legal né porque como a Juliana sempre fala se esses pacientes já estão com todos os exames tudo pronto quando aparece um protocolo já é rápido já entra né quando não tem tudo isso pronto então aí acaba perdendo oportunidade né é mesmo porque pode ter as complicações naturais então eles precisam ter um médico que acompanhe independente né eu acho que outro ponto também importante é que nessas doenças que podem progredindo né principalmente como a gente falou do PRL se ao longo da vida o PRL que o paciente usa for acometido ele vai ter uma perda funcional né da deficiência visual muito grande né e vai precisar recomeçar vai voltar algumas etapas então é muito importante o acompanhamento desses casos né é muito bem obrigada Túlio obrigado André Celinha agora nós vamos convidar a doutora Simone Bison a aula dela hoje é sobre vias lacrimais mas seu microfone Simone corrigiu o horário tá vendo o nome viu não nós conseguimos a Nilva vai ficar orgulhosa tá tá abrindo pra vocês tá tô vendo o seu desktop eu acho é aqui vamos lá ok aparece a aula tô vendo o seu desktop ainda não a sua pasta de tá bom de novo deve estar em outra tela não só um minuto ele deve estar jogando pra outra tela só um minutinho tô abrindo de novo aqui tá foi agora sim muito bem há umas duas três semanas nós falamos de vias altas hoje a Gabriela uma complicação de via baixa em adulto então deixei pra falar de criança hoje tá bom como eu me empolgo eu peço que quando tiver faltando uns cinco minutos alguém me avise se eu não tiver ido bem além tá bom por favor bom então a ideia é em primeiro lugar tudo que se apresenta aqui não há interesse não há nenhum conflito de interesses deixa eu só tirar isso aqui pronto bom o que mais se aprende desde o início em avaliação de propedeutica de criança é o teste do desaparecimento da floresceína ou do corante ou antigamente conhecido pelo zapiamílder os mais velhos ainda chamam de zapiamílder então essa criancinha um milder bem aumentado três cruzes tem obstrução não esperamos um pouquinho uma criança que tem rinite atrasa um pouco o que a gente chama de uma epífora funcional ela não tem obstrução ela tem uma via lacrimal patente porém há um atraso na descida muitas vezes essas crianças têm uma adenoide aumentada um pouquinho de alergia e aí boa parte dos encaminhamentos para o nosso setor de crianças maiores não tem obstrução essas que vem via acrosa são crianças alérgicas e a gente acaba encaminhando para o otorrino para tratar esse narizinho então o milder ele é um teste que engana tanto para o a mais quanto para o menos então uma criança que tem um milder aumentado sempre procurar avaliar o nariz depois de uns 30 minutos criança que sabe assuar o nariz é muito fácil a gente chama de teste de observação da fluorescina na orofaringe porque tem muita criancinha principalmente os pequenininhos de um ano um ano e pouco não assou o nariz aí tem que abaixar a linguinha dela olhar lá na orofaringe com uma luz azul cobalto então o milder é um teste bom para triagem mas ele não vai determinar se você tem ou não obstrução da via lacrimal você pode também ter um milder zero num paciente que tem um saco lacrimal muito aumentado você pode pôr duas três quatro gotas às vezes de fluorescina no olho dele dá um milder zero na hora que você aperta o saco lacrimal reflui toda aquela fluorescina que você tinha aplicado então o teste de observação da fluorescina é um teste bem objetivo você vê aqui no narizinho do paciente ou na orofaringe bom e para determinar se a obstrução é alta ou baixa expressão do saco lacrimal já é diagnóstica então em criança a gente dificilmente vai estar pedindo uma dacrocistografia a gente se limita muito a propedeutica clínica tá então quando há refluxo de secreção ou de lágrima essa obstrução é baixa criança com obstrução baixa até um ano de idade eu vou indicar a massagem e aí eu gosto sempre de relembrar que essa massagem que comprime na região do dorso aqui do nariz não funciona a via lacrimal ela desce bem posteriorizada então o que eu tenho que massagear é o saco lacrimal eu vou colocar o dedo aqui no canto interno eu faço o pai a mãe sentirem aqui a fossa lacrimal entrar com o dedo um pouquinho isso é importante essa massagem tem que ser feita no saco lacrimal na fossa lacrimal lembrando os pais de seguirem a direção da narina oposta sem precisar ficar descendo com o dedo aqui na região maxilar então aqui na hora que o bebezinho mama ele fica totalmente relaxado é o melhor horário ou durante a mamada ou após a mamada para fazer essa massagem então aqui a mãe amamentando o próprio pai foi lá e fez a massagem então esse pai é um pouco violento não precisa ser com toda essa força mas ele depois essa criança em três dias resolveu a obstrução da via lacrimal dela então quanto mais secreção refluir indica para o pai que a massagem está sendo feita no local correto essas crianças muitas vezes tem um certo eczema palpebral vai machucando a pele deles então o que a gente pede para os pais é que higienize toda aquela secreção de preferência com algodão não gase porque o algodão é mais macio água é melhor do que o soro fisiológico porque a pele já ficou assada pela lágrima que tem sal o soro vai machucar mais ainda aquela pele a criança vai sentir então o chá de camomila tem propriedades fitoterápicas então se o pai quer algo a mais a mãe quer algo a mais você manda fazer um chá de camomila resfriar aquele chá com uma pedrinha de gelo e higienizar essa região deixar a camomila secar nos cílios a lanolina muitas dessas mães ganham nas maternidades uma pomada de lanolina pura que chama lanzinó ela é ótima então peço para pegar um residuzinho dessa lanolina e passar na área que tem aquele equisema na hora de dormir para os nossos pacientes que às vezes não tem condição de comprar essa lanzinó porque eu imagino que hoje está mais de cem reais uma lanzinó manteiga de cacau protetor labial neutro vaselina algo que proteja aquela pele para a lágrima não ficar diretamente em contato até um ano de idade se não melhorar eu vou indicar uma sondagem antes disso eu vou chamar a sondagem de sondagem precoce ok essa sondagem eu vou indicar em crianças que tem uma dacrocestite aguda ou em crianças que nascem com dacrominocele ok então aqui um bebezinho nasceu com dacrominocele vocês veem aqui bem arrocheada que é essa região esse é um padrão atípico de ressonância o normal seria ter só essa parte do saco lacrimal o ducto e o cisto nasal essa criança tinha um apêndice aqui de vertículo do saco lacrimal que é uma entidade bem rara tá então isso dava uma imagem mais arrocheada um pouco entrando aqui mais para a região da órbita não limitada só aqui na fossa lacrimal essa criança evoluiu com uma dacrocestite aguda e logo depois o quadro se resolveu então existem relatos que após dacrocestite aguda nessas crianças é como se o processo inflamatório amolecesse um pouquinho as paredes ali daquele cisto e com uma massagem mais simples aquilo resolve rápido e essa criança no início aonde tinha aquele divertículo ficou um pouco aprofundado mas com o crescimento essa criança foi ganhando simetria dacrocestite aguda compressa fria ou compressa morna né outra outro debate que existe às vezes né se eu penso em esfriar um processo inflamatório a compressa fria é interessante para os nossos pacientes que ficam à espera de uma vaga de cirurgia eu quero mais é drenar isso rápido para dar alívio para o paciente porque até entrar todo o antibiótico nessa cavidade tão infeccionada tão inflamada vai demorar então se eu dreno esse abscesso eu vou resolver esse processo mais depressa para o paciente então essa criança foi drenada houve uma incisão aqui sem anestesia mesmo e isso depois de três quatro dias de antibiótico essa criança melhorou muito as escolhas em geral nós ficamos entre céfalosporinas e o próprio clavolin amoxa com clavulanato para essas crianças outra indicação de sondagem de urgência então a dacrocistocele congênita essa sim quando há essa dificuldade respiratória porque o bebê tem respiração nasal então quando há essa dificuldade respiratória causada pelo cisto vocês ouvem o ronco aí do bebê essa intervenção cirúrgica tem que ser precoce cada vez mais nós temos lançado mão dos endoscópios para realizar esses procedimentos para ter toda a segurança do que acontece no nariz então esse bebê vocês veem a ressonância com basicamente aquela imagem que eu já tinha mostrado anteriormente da outra menininha só que sem o divertículo é um desenho clássico de livro vocês veem aqui a ressonância muito parecida e o aspecto desse cisto no nariz vejo a concha inferior totalmente rebatida para cima por causa do cisto o cisto obstruindo toda a cavidade nasal nós usamos muito material de ouvido porque é um material delicado então uma incisão naquele cisto tesourinha de tímpano aqui comprimindo a região do saco lacrimal rebate o excesso de mucosa daquele cisto e esse excesso é removido e ainda a expressão do saco lacrimal essas crianças tem que continuar fazendo massagem nelas para manter essa secreção e ir removendo toda essa secreção e diminuindo o saco o tamanho do saco lacrimal então esse bebê depois de um mês muito aliviado muito bem então nós chamamos de sondagem precoce até um ano de idade entre um e dois anos de idade seria a sondagem ideal a sondagem tardia a partir dos dois anos de idade e muito tardia depois dos três anos de idade isso é consenso de literatura então todo mundo sabe que entre um e até o final do primeiro ano de vida o sucesso da sondagem é muito alto a partir do segundo ano em vermelho vocês vão vendo que esse sucesso vai diminuindo cada vez mais e por que isso acontece porque você tem um processo inflamatório crônico dentro do ducto que vai estenosando cada vez mais as estruturas vai se perdendo epitélio e esse epitélio vai sendo trocado por fibrose eu tenho que entubar essas crianças não eu não tenho que entubar todas as crianças eu vou escolher a criança que eu vou entubar então as crianças chegam aqui já no consultório assim ah mas a senhora vai usar o tubinho ah mas se não usar o tubinho não vai ser não vai piorar não vai fechar não depende do tipo de obstrução que essa criança tem eu na hora que eu sondo mais que tudo eu vou estar fazendo a propedeutica eu vou descer com a minha sonda e sentir toda a passagem se há alguma estenose aqui no meio se for só aquela membraninha ali na válvula de Hasner se eu abrir muito bem a fossa nasal se eu examinar tirar o excesso de mucosa eu não preciso usar a sonda de silicone agora se eu tiver uma obstrução complexa então uma estenose do ducto uma algenesia eu vou ter que usar sonda e às vezes até fazer uma cirurgia maior então cada vez mais trabalhos mostraram que quanto maior a criança maior a chance de eu encontrar obstruções complexas por quê? porque muitas dessas obstruções membranosas com massagem ou até com crescimento da criança vão se resolvendo então só vão ficando aquelas crianças com obstrução com mais fibrose dentro mais inflamação dentro do ducto lacrimonas bom então entre 12 e 24 meses eu vou fazer a sondagem aqui em casos mais complexos uma criança com obstrução bilateral de tantas infecções que ele teve esse nenê tinha meses uns oito meses ele foi evoluindo com ectrópio palpebral essa criança é paciente da plástica até hoje já fez enxerto e ainda já tem uns oito anos de idade ele e ainda não resolveu totalmente esse ectrópio no caso de coloboma com a genesia de canalículos então são casos que a gente pega aqui no setor a criança então daquele ectrópio a parte superior da via lacrimal ok sentiu hard stop eu vou rodar a sonda até a cabeça do supercílio procurar a descida do ducto vejam como essa descida foi difícil essa criança tinha uma obstrução óssea então desceu a força aí não adianta nem tubar é uma criança que vai para uma daca agora um outro tipo de obstrução ó essa criança é o caso daquela menininha do tofu do começo da aula então ela tinha vejam um trajeto submucoso do ducto então na irrigação antes de sondar passava mas era só sob pressão aí eu desci com a sonda a sonda descendo no meio daquela mucosa que se abaulava na hora da irrigação as lâminas de catarata são interessantes para abrir essas mucosas a gente tem usado bastante esse outro instrumento chama SICKER ele parece uma bolinha na ponta a gente vai afastando a mucosa com ele um outro caso de uma obstrução mais complexa vejam como a descida na hora que palpa o saco lacrimal tem uma protusão de um tecido muito espesso e na hora que nós rompemos esse tecido drenou aquele monte de secreção isso não ia melhorar com massagem o excesso de mucosa pode ser removido com querrisson delicado vejam como parece papila dentro do ducto o processo inflamatório que tem parece papila gigante e isso depois no pós-operatório de controle desapareceu completamente quer dizer era um processo inflamatório crônico ali vejam como muda a estrutura da mucosa então aqui ficou a saída do ducto bem aberta essa criança todas essas crianças que eu estou mostrando não foram entubadas nós temos feito um procedimento endonasal uma sondagem endoscópica que nós chamamos aqui um caso parecido com aquele que eu acabei de mostrar então desce a via lacrimal até a região inferior então a partir do momento que eu tiro aquela membrana espessa eu vou resolver o caso dessa criança sem precisar entubar ela tem uma via totalmente larga eu só preciso abrir o final dela e do outro lado ela não tem o ducto lacrimo nasal eu vou ter que fazer uma dacrocistorhinostomia a dacrocistografia não é um procedimento obrigatório mas em crianças maiores em crianças que tem muita infecção eu aproveito o momento da cirurgia com uma mesa radiolucente nós pedimos um contraste aquoso que todo centro cirúrgico tem existem várias marcas Telebrix Omnipac é só pedir o que a Uro usa falar assim qual que é o contraste aquoso que a urologia usa o pessoal da farmácia vai saber te passar esse contraste aí eu vou irrigar um ml desse contraste então aqui vocês estão vendo a entrada de uma cânula e a descida progressiva do contraste com uma um caminho aqui bem tortuoso né então essa criança tem uma dacrio estenose então isso aí foi pré-operatório e nessa criança sim foi feita uma entubação para para poder ampliar essa via lacrimal então alguns trabalhos de painéis de discussão com nomes respeitados no mundo inteiro tá então Lindbergh americano Rose inglês canadense então eles fizeram um painel e nesse painel o consenso foi que a entubação nunca é a primeira opção de tratamento vai ser a nossa segunda linha de tratamento tá ninguém entuba antes dos 12 meses de idade e a maioria dos autores eles deixam no mínimo um mês essa entubação ok existem vários sistemas aqui no Brasil nós temos com liberação da Anvisa apenas o sistema de Crawford que é um sistema bicanalicular nós temos duas sondas metálicas interligadas por um tubo de silicone então eu vou passar pela via superior depois pela via inferior pelos canalículos e vou pescar lá no nariz nós aprendemos a fazer isso a cegas com gancho indo na intuição com a endoscopia isso melhorou muito então esse vídeo eu peguei aí no youtube depois eu posso passar a referência para vocês mas eu trouxe justamente para mostrar ele faz uma sondagem bacana é uma criança grande de uns 4 anos de idade um quadro clássico de obstrução então até a sondagem tudo bem né ele rodou primeiro com uma sonda mais fina aí ele trocou por uma sonda um pouquinho mais grossa que esse foi o jeito que nós aprendemos a fazer cirurgia de vias lacrimais então nos anos 90 era assim que se fazia ah nossa pulou eu adiantei um pouco para não atrasar mas vejam ele na hora da intubação ele foi com gancho olha só o que aconteceu no nariz da criança deve ter arrancado um pedaço da concha da criança né então isso não se faz mais a gente tem que ter no mínimo um foco frontal e ver o que está fazendo tá então aqui é uma intubação num adulto mas que eu trouxe porque é mais fácil para mostrar o procedimento vejam vejam a sonda descendo você localizando ali na na concha inferior no meato inferior afastando a concha inferior vai com uma pinça delicada essa pinça ela parece um jacarezinho a gente chama de jacaré e pega a pontinha ali da oliva sem puxar mucosa porque vejam como ela engancha se eu tivesse ido com um gancho a cegas ali eu teria arrancado um pedaço da mucosa existem sistemas mais baratos que é o sistema de hitling onde o guia é um guia de prolene que também é muito bom o sucesso com o sistema de hitling é igual ao do crawford em sistemas bicanaliculares a gente tem que deixar um tamanho de alça que não fique muito apertado porque senão vai dar sinequia nos pontos lacrimais ou vai rasgar os canalículos lacrimais por tração se eu deixo isso mais largo a criança vai e encaixa o dedinho ali mesmo do tamanho certo eles são perigosos eles dão um jeitinho de encaixar o dedinho ali veja essa daqui a mãe me mandou a foto e ela falou no fundo doutora Shimoni eu vou tirar o fio eu vou tirar ela falando enquanto a mãe falava comigo em contrapartida nós temos uns santinhos às vezes esse paciente é da Unifesp ele tem tinha uns quatro anos de idade quando ele fez essa cirurgia e ficou um mês com esse silicone com o micropor sem mexer e outros puxam né então existem sistemas mundo afora que nós não temos aqui que são sistemas monocanaliculares e que essa monoca ela tem de vários tamanhos ela tem na extremidade superior um encaixe que lembra um plugue de ponto lacrimal e eu escolho na hora da cirurgia o tamanho ideal com um guia que é milimetrado e com esse sistema eu consigo colocar essa sonda em um canalículo apenas ela fica fixada ao ponto lacrimal superior os meus vídeos hoje não querem correr direito então vocês veem aí o guia o plugue que vai encaixar no ponto lacrimal a réguinha é milimetrada é uma sonda milimetrada aí mostrando como é que é o sistema na hora de remover cinco minutos Simone oi? cinco minutos então isso é importante essa sensação de metal com metal que estava sendo mostrada né então quem não tem um endoscópio e com algum tipo de sonda metálica no nariz e sentir a extremidade então para esse tipo de sistema eu não preciso de endoscópio mas eu preciso ter certeza de que eu fui no lugar certo ok então criança criança sempre anestesia geral e eu não sou muito fã daquela narcosezinha só do cheirinho eu acho que tem que anestesiar anestesia geral mesmo no mínimo uma máscara laríngea porque nós irrigamos durante o procedimento e o tempo todo tem que tirar a máscara do nariz é muito ruim então aqui a sonda colocada monocanalicular ok existe a dacroplastia com balão nós tivemos isso por pouco tempo no Brasil muito cara o custo o sucesso de sistemas monocanaliculares bicanaliculares ou dacroplastia é exatamente o mesmo então eu vou usar o que eu tenho a minha mão e por custo isso é bem proibitivo na época anos atrás 5, 10 anos atrás custava mais de 10 mil reais então se coloca o sistema dentro da via lacrimal se infla por 60 segundos e depois se repete o procedimento ok e por fim a dacrocistorrinostomia em crianças né então aqui um caso está sendo sondado no centro cirúrgico foi feita a dacrocistografia pré-operatória vocês veem que está preenchendo o sacro lacrimal aqui e não desce para o ducto então essa criança não tinha o ducto eu já tinha feito a sondagem não desceu eu conferi com a dacrocistografia e foi feita a dacrocistorrinostomia aqui o caso de uma menininha que teve muitas fístulas operou a quente porque ela sarava de um processo infeccioso tinha outro nós fazemos a incisão na linha da fístula no começo pode ficar uma cicatriz feia mas que essa cicatriz bem tratada você vai usando pomadinha cortipóide fita de silicone essa criança evoluiu muito bem com o desaparecimento da cicatriz tá e finalmente obstrução alta em criança eu vou a partir dos 4 anos de idade ou indicar tubo de Jones para essas crianças ou eu vou estou autorizada a usar toxina botulínica na glândula lacrimal na mesma dosagem que nos adultos entre 2,5 e 5 unidades de botox uma última imagem se é uma criança no nosso centro cirúrgico calma ali respirando ela mesma segurando nossas anestesistas são os anjos então não tenha medo de anestesia geral tá bom? muito obrigada parabéns vim dar aula não sei se ainda tem tempo para dúvidas qualquer coisa tem meu e-mail aqui quem quiser perguntar qualquer coisa estou à disposição obrigada alguém? temos um minuto alguém quer fazer uma pergunta? foi bom né que os casos foram bem relacionados hoje sem querer talvez é esse dia lacrimal teve estrabismo foi muito bom muito bem então tá feliz dia dos médicos feliz dia dos médicos a todos então tem a lista de presença rodando obrigada Simone muito obrigada Norma boa noite boa noite pessoal boa noite obrigada Simone obrigada pessoal tchau Ivan tchau Norma boa noite tchau tchau